Pode acreditar, é música nova, MC Rodolfo, é tudo nosso, família Tamo junto e fechadão, a senhora é meu pastor, e nada me faltará, cada rolê Em cada rolê que a gente dá, uma história pra contar, todas elas vão ficar na memória Pra nós que já deu cada rolê louco, já passou muito sufoco, hoje em dia sabe o gosto da vitória Em cada rolê que a gente dá, uma história pra contar, todas elas vão ficar na memória Pra nós que já deu cada rolê louco, já passou muito sufoco, hoje em dia sabe o gosto da vitória Acordo sexta-feira com um pensamento, viver intensamente em cada momento Acordo com a bandida, o sol já me convida, na janela do apartamento Eu lanço a lupa e o bermudão e vou de jet terapia, bebendo água de fogo, eu aproveito a luz do dia Vou de Copacabana, Guarujá, na zona do serra, deixa a brisa me levar Com os parceiro, um bom viva no solo brasileiro, quem sabe no estrangeiro Mas pra mim que sou guerreiro, tá maneiro Em cada rolê que a gente dá, uma história pra contar, todas elas vão ficar na memória Pra nós que já deu cada rolê louco, já passou muito sufoco, hoje em dia sabe o gosto da vitória Em cada rolê que a gente dá, uma história pra contar, todas elas vão ficar na memória Pra nós que já deu cada rolê louco, já passou muito sufoco, hoje em dia sabe o gosto da vitória Me lembro muito bem cada rolê, quando a gente andava a pé O nosso ponte era na porta da escola, compartilhando o nosso sonho na esquina O assunto era as meninas, naquele tempo ela nem me dava bola Hoje em dia tá suave, nós só dá rolê de nave É tratado como rei, tudo que nós vale é lei E de moeda passamos a conta malote, frequentar os tamarote E superar todas as coisas que passei Em cada rolê que a gente dá, uma história pra contar, todas elas vão ficar na memória Pra nós que já deu cada rolê louco, já passou muito sufoco, hoje em dia sabe o gosto da vitória E aí